A partir de agora a gente conversa com o Romulo, lateral direito do Jave, nessa grande festa de comemoração ao título da primeira Copa da Liga. Romulo, seja bem-vindo, traga o seu boa tarde à nossa audiência. Boa tarde, galera. É um prazer estar aqui com o garotão e poder dar essa entrevista a ele. O que é que representa para você vestir essa camisa do Jave e, numa disputa de primeiro ano, de primeira Copa da Liga, já conquistar o título de campeão? Para mim significa muita coisa, porque entrar no primeiro ano numa Copa dessa, receber a oportunidade de jogar e ser titular, ser campeão titular, foi muito bom para mim. Então, essa oportunidade, que eu não tinha em outros times, pude ter nesse time e ser campeão. Como é que você enxerga a equipe do Jave como equipe amadora em relação a outras equipes da região? Assim, eu enxergo assim, de certa forma, o Jave, cada ano que passa, está cada vez mais revoluindo e procurando sempre crescer, a cada ano e cada dia. Você vê que hoje já tem hino, amanhã às vezes pode ter já o campeão e assim vai, né? Crescendo e crescendo, entendeu? Cada dia mais. Muito bem. 2024, está renovado com o Jave? Estou com o Jave. Se Deus quiser aí, estamos juntos. Muito sucesso para você, Romulo. Obrigado pela entrevista. Valeu, estamos juntos aí, galera. Obrigado pela entrevista.